BBC, a vida do biofilme cébico. Neste documentário, percorremos o habitat da comunidade cébica para ficarmos a conhecer a sua forma de vida. Verificou-se que se assemelha e muito a um biofilme. A primeira fase da formação de um biofilme consiste na adesão de micro-organismos a uma superfície e ocorre de forma aleatória e irreversível. Tal como num biofilme, a comunidade cébica começou por um pequeno número de indivíduos que se juntaram e aderiram a um pequeno espaço. E isso foi multiplicando ao longo do tempo. Numa segunda fase, há uma adesão irreversível, com produção de matriz. Formam-se microcolónias e um biofilme maduro. O biofilme encontra-se assim agregado e as bactérias protegidas de agressões externas. Do mesmo modo, os indivíduos cébicos foram obrigados a agregar-se em pequenos espaços. Para melhor se perceber este fenómeno, entrevistamos o diretor e a gerente desta comunidade. A CIDADE NO BRASIL Ora bem, estamos aqui no Olimpo e vamos tentar saber algumas respostas. Muito bom dia, Sr. Director. Gostaríamos de saber quantos alunos estão inscritos, alunos de doutoramento, estão inscritos no SEV? Alunos de doutoramento há que distinguirem entre os alunos internos e alunos externos. porque nós também recebemos alunos de outras instituições que vêm fazer parte do seu trabalho de investigação no SEB, internos, temos mais de 120 alunos de doutoramento atualmente e externos, cerca de uma vintena. Muito obrigada. Nós continuamos à procura de respostas, vamos agora aqui a quem sabe tudo. Como sempre, está ocupada. Ok, quem já não. Não é não? Agora sim, olá lá, como está. Já precisávamos de respostas para uma pergunta muito importante. Quantos lugares existem sentados para os alunos de doutoramento do SEB? Depende. É rotativo. Há 10? 10 lugares, mas há lugar para todos. Não podem sentar os 10 ao mesmo, só podem sentar 10 de cada vez. Estamos esclarecidos, muito obrigada. Há 10 horas, mas há lugar para os alunos de doutoramento do SEB? 10 horas, mas há lugar para os alunos de doutoramento do SEB? Ora, está assim justificado o fenómeno de agregação observado. Num biófilo microbiano maduro e bem estruturado, as camadas inferiores de microorganismos possuem elevada capacidade adaptativa, pois há falta ou escassez de certos bens essenciais à sua sobrevivência, tais como a luz e oxigênio, mas eles sobrevivem. Curioso foi verificar que a comunidade sébica tem a mesma capacidade e característica de um biófilo maduro, baixas quantidades de oxigênio e luz nos pisos inferiores comparativamente com os pisos superiores. Por outro lado, elementos pertencentes à comunidade sébica, já em 2012, alertaram para problemas na qualidade do ar nesta habitat. Assim, para avaliar a evolução da qualidade do ar no habitat sébico, entrevistamos, após 6 anos, o mesmo elemento. Estão aqui os dinheiros da qualidade do ar, para nós fazermos direitos para a seta TV. Sem dinheiro, sem dinheiro. Não é que eu vou acertar a ver? Não há alguém, não é? Já não vi a pescada desde 2011. Como é que são as coisas? Estão com as obezinhas. Estão com as obezinhas? E aí, já que está aí a medir a qualidade do ar, como é que são as coisas aqui pelo céu? Ah, o ar está espetacular. Está espetacular. Está bem. Mas os diversos investigadores têm-se queixado que o ar está pesado, tem dificuldade em respirar, há alguns problemas. Queres-te passar alguma mensagem? Ah, isso é como eu disse previamente, são as argamassas. Mas o problema das argamassas é que elas até fazem bem. Olhe para mim, tirando a rinite e a sinusite, eu perdi peso e tudo. Temos agora a informação de última hora. Após a divulgação do relatório do Gabinete de Higiene e Qualidade do Trabalho da Gestão Campi sobre a qualidade do ar no SEB, vai ocorrer agora uma inspeção. Vamos acompanhar essa inspeção em direto e exclusivo. Outra das características dos biofilmes é também a capacidade de expressão de forma a invadir em novos espaços. Esta capacidade também se verifica na nossa comunidade cébica. Ao longo dos tempos, os cébicos têm-se apropriado novos espaços laboratoriais. Não, sendo isso o suficiente para manter os indivíduos felizes e contentes, pretendem estes, num futuro próximo, colonizar um novo espaço para a criação de um novo nicho. Sim, a capacidade do biofilme em crescer exponencialmente e alargar as suas fronteiras com novas zonas de colonização é formidável. Mas, no entretanto, são muitos os fatores de stress a que estão sujeitas a estas comunidades microbianas. Exatamente o mesmo se passa com a nossa comunidade cébica, onde, diariamente, várias e numerosas ameaças põem à prova a resistência, a resiliência e até mesmo a santa paciência dos seus indivíduos. Ora vejam este exemplo. E como se os mais variados fatores de stress já não fossem suficientes, há ainda a questão da eliminação dos resíduos produzidos pela comunidade. Notem que, num biofilme microbiano, a circulação de gases, nutrientes e resíduos é feita de forma natural e eficiente, mas o mesmo já não acontece no biofilme cébico. Aqui, todos os dias, os indivíduos sacrificam parte do seu tempo e da sua energia no transporte de resíduos perigosos para locais longínquos do seu nicho central, pondo em risco a sua saúde e integridade física, ao enfrentarem as agrestes condições ambientais que possam existir. Temos também imagens que mostram esta realidade. Temos também que mostram esta realidade. Temos também que mostram esta realidade. Não obstante as dificuldades de eliminação de resíduos, os biofilmes cébicos encontram-se ameaçados da extinção pela falta de nutrientes, digo reagentes, garante da sua sobrevivência. Já são longos os meses de starvation. Foram feitas várias tentativas de captação de nutrientes, envolvendo um árduo trabalho de toda a comunidade cébica. Olha, eu acho que isso devia ser para mim. Não era nada porque já levaste, já levaste no outro lote, na outra encomenda do outro lote, mas tudo que eu faço. Eu não vou levar a tua roupa. Quero, mas desculpa-me, não façam isso. E depois... Já sem energia e desgastada, a comunidade cébica aguarda ainda pela aprovação da compra de papinha. Tentaram-se vias alternativas para comprar o alimento. No entanto, os cébicos não foram considerados primeira prioridade, segunda prioridade ou até, quiçá, um caso especial. Isto foi como quem nos deixou sem pernas. Em suma, as entidades que protegem os cébicos têm um anúncio a fazer. Nós vimos por este meio pedir à sociedade que não finja que nos veem. Ajudem-nos, cuidem deles, adotem-nos da té. Mesmo lutando contra tantas adversidades, tal como um biofilm microbiano, a comunidade cébica tem-se mostrado resiliente às mudanças ambientais ao longo dos tempos e mantido a sua capacidade de resistir às avaliações da FCT, vindo mesmo a melhorar o seu desempenho, comprovado pelo aumento das publicações e conseguindo três elementos cébicos como os mais citados a nível mundial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.